Comence. Capture Objetivo A. Vovô, não tem esse método. Tem o Reaper. Reaper tá na casinha bem livre. Só dá um tiro nele que eu finalizo. Sim, 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 sim. Pega esse cara aí. Boa! Vamos entrando. Ele voou um, vamos entrando. Que cala, hein? God. O McCree me focau na onda. Ai, McCree. Quase. Sara. Tô segura. Tô segura. Eu precisei ajudar nesse Lúcio do Ponto, que ele é muito bicho brilhado. Meio tá um de vida. Mano, ele não vai morrer. Aí, nossa. Ah, esse time. Beleza. Tem aquele McCreebo be and deliver. Ah, chega os tiozinhos lá pra ajudar. Acabou daí. Cadê minha farinha? Vai dentro, Victor. Tá meado. Nice. Nossa, nossa, nossa. Lixo, mano. Oi. Batei, Victor. Eu tô à viva. Boa, Victor. Boa, Victor. Eu tô à viva. Caminhado, meu querido, Victor. Ah. Lixo, velho. Que que é isso? Eu não vi o Felipe da nossa arma, mas tá de boa. Não, velho. Ela é de boa, o reato é um monte de vez. Ah, é? Aham. Aí sim, então. Bora de rama. Espero que tenha sido boa de ser um monte. Não. Nossa, a arma dele ficou muito bem. A nossa, o rei, a gente tá sendo extra-patro. Vamos lá, Zarek. Ah, não. Não. Meu Ultimate está pronto. Ele lutou. Eu sei, eu sei, eu sei, Ren. Nanobus, admiro. Deixa eu ir para você. Eu vou. 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 Mano, a gente vai estar com 2 de vida, velho. Ah, morri. Nossa, mano. Que Zarek é God, velho. Meu Deus. Olha eu me matando. Sara, boa. Vai debaixo do vídeo, ó. Graças, amor. Nossa, Ana, vai me solar. Ana, tá muito medo, gente. Tá muito medo, gente. Morreu. Morreu. Tem um baixão. Alto. Nice, time. Não sei. Cento que eu senti de plurio que eu não mandava. Ana. Sara, tá merda. Eu fui até você, só que você pulou, falei velho, não entendi. Ai meu deus. Ai, valeu. Você quer ensaiar, acho que não sei estar assim, pô. Eu estou aqui. Grudei, nossa. Mano, que meco é velho, não mano. Nossa, eu que, ah mano, eu vou pegar, não sei mano, não tenho que fazer. É, eu vou pegar a Surge. Mas enquanto isso eu contesto. Só vai, até o time voltar. Aí quando você não aguenta mais, você foge. Morreu. É, eu tentei, fui. Boa, Fido. Só não deixei se entregar na cara, mano. Nossa, Zareão, Zareão. Boa. Que que é isso, cara? Ele dá as... Ah, mas ele não é, não é, Ratio. Mas uma coisa deles é muito causável. Com certeza. Minha ultima está atrapalhando. Vem aqui. Minha ultima está atrapalhando. 60 segundos, remaining. Minha ultima. Você deve estar em alta performance, Levitz. Prova aqui. Começou um de vida, Victor. Matei. Boa, Fido. Cuidado pela não da sua loja aí no povo. De vocês, na verdade. Oh, meu QQ. Boa. Oh. Nossa, quase que eu mato esse bicho. Nossa, Zareão, sete tuas escuses, velho. Leve momento de demência. É fora. Eles não tem mais fora, beleza. Ele tem um cavalo, meu Deus. Meu Deus, onde é que ele tá? Nossa, ele tá muito atrás. Valeu, Victor. Escudo humano. Trás, 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 trás. Não pega atrás. Tô ligado. Eles não vão entrar na cara. Nossa, ela tá muito carregada, cuidado. Olha, eles estão muito de vida. A opção tá carregada. Ai, meu Deus, saíram da carga. Eles saíram do ponto. Nossa. Que que tá acontecendo? Ainda bem que eu não morri ali, velho. Senão ia acabar o jogo. Mentir, ia acabar só o push. 10. Caramba. E eles vão acabar isso com a Mercy, velho. Olha só que triste. Eles vão acabar com isso. E nem 20 pontos. Olha isso, velho. Eles vão acabar com isso na Mercy, mano. Não veio nem 20 pontos. Não veio nem 20 pontos. Eu acho que eles tão fazendo a maior burrada, mano. O negócio é mais RV, velho. O negócio é mais RV, velho.